Federação PR, arroba Federação PR, onde você tiver, onde você acompanhar das redes sociais, você tem tudo. Agora sim, à direita, você vê aí na sua tela, a equipe rubro-negra é o São Brás, com as listras na horizontal. À esquerda o Rio Branco, portanto, e o futebol deixa rolar, deixa ela jogar. A partir de agora tem campeonato paradaense. Filipe de marcação aqui pela direita, passou a linha, recebeu. Na área Gisele fecha bem a porta, ela cruzou a meia altura, boa recuperação do São Brás. Deixa ela, é a hashtag deixa ela, para você que está acompanhando o nosso futebol. Receba aqui a presença, o campo de ataque do time do Rio Branco. Goleira parou, é rede! Gol! Rio Branco! A zaga parou e não acompanhou, em jogada pela direita. Colocou na frente, saiu da marcação a Júlia. Bate cruzado, tira no canto esquerdo da goleira. Estufa, a Zedes do São Brás. Sai na frente o Rio Branco. Júlia, camisa 7. Ela recebeu, que estava sozinha. Olha, escolhe o canto esquerdo e bate bem na bola, hein? Era só por ali que a bola entrava. A goleira vai, não encontra nada. Estufa, a Zedes, na marca dos primeiros 7 minutos de bola rolando. Primeiro 7 de jogo, já sai na frente o Rio Branco, o Leão da Estradinha. O gol foi delas, Leoa, sai na frente. Com Júlia, escreve no placar, Rio Branco 1, São Brás 0. A Mosca, 1 a 0 no placar, bola parada. Aninha, tentou direta, essa bola é traiçoeira e a goleira estava ligada. Gol! São Brás perde mais uma. O Rio Branco amplia o marcador. É dela, Aninha, marca para as leuas da Estradinha. As leuas ampliam o marcador. Aninha com qualidade. Canto direito, a goleira se esforça, tenta mais a bola. Estufa, a Zedes do São Brás. Aninha manda beijo para a galera. Comemora e comemora muito, Aninha. Você vê de volta a qualidade da cobrança. Aninha corre, canto direito, bate forte. A goleira do São Brás, faz certo, o canto vai bem. Mas a bola foi muito rápida para o fundo das redes. Estamos chegando à marca de 20 de bola rolando. Tem que aprender. Olha só essa bola, hein? Olha o chute no meio da rua e a goleira Débora fazendo uma defesa difícil. Parecia uma bola despretensiosa. Mas se a Débora não cai ali, tinha a direção do gol, hein, Cagô? No cantinho, baixo direito ali, acabou, e como diz, foi lá, teve o reflexo, conseguiu jogar essa bola para a linha de fundo e escanteio para o Rio Branco. Escanteio para o Rio Branco. Intermediária, cai pela direita. Lançamento cumprido. Dani caiu no fundo, pela direita. Colocou na frente, esticou demais, caiu, levantou, continua com ela, foi derrubado na área, pênalti! Penalidade máxima marcada, a Dani entrou muito bem, fez a finta, cortou para o meio. E aí quando fez a finta para dentro da área, falta, e na área, pênalti, pênalti marcado. E nessa nem muita reclamação teve não, hein, Cagô? É, foi dentro da área e não teve, e quase na risco, um pouquinho mais, ela já tinha, não ia ser a penalidade, deu apenas uma falta, mas está aí. Marcada a penalidade e vai deixar a capitã da equipe, né? E a goleira, Débora, que está tendo trabalho, já fez uma boa defesa, vai tentar agora. Lá vem a Elana, em aí, a bola, galera, goleira, defendeu! Débora, canto esquerdo, voou, faz uma defesaça. No primeiro tempo, ela acertou o canto, a minha bateu forte nessa, ela acertou de novo, foi buscar lá no cantinho esquerdo, no pé da trave, Cagô. Olha, eu estava aqui lembrando do jogo, mais ou menos, de Botafogo e Palmeiras. E cara, o lance daquele ressuscitou o Palmeiras. De repente, o lance dessa, uma cobrança boa, mas a defesa da Débora, sensacional. Uma falta para a Gisele, vai arriscada aí, Gisele, do meio da rua. Correu, pé canhoto, tentou direto, a bola viajou, sai da meta a goleira. Frente, lançamento cumprido entre as zagueiras Luciane, meteu bola, fraelou, sai da meta a goleira, defendeu! Ih, rapaz, defendeu e sentiu, hein? Choque na cor, levantou, enquanto isso, aperta o time do Rio Branco, tenta, lançamento cumprido na área, foi desarmado. Suérez, saiu para o jogo, perdeu, boa recuperação do meio da rua. Sai com ela, Dani, invadiu Dani, saiu a goleira, ela bateu, defendeu, soltou, Jéssica, defende de novo, a bola está aberta. É rede! Gol! Rio Branco! As leoas ampliam o marcador! Dani! Bateu cruzado, a goleira, Jéssica fechou, defendeu, mas a bala passou por baixo dela, continuou viva. E aí a Dani acreditou, aproveitou, quase sem ângulo, bateu cruzado, estufa as redes do São Brás. Dani entrou bem no jogo, entra para resolver, amplia o marcador, placar clássico, na marca de 27 minutos de bola, rolando o segundo tempo. Aos 27, amplia para o Rio Branco, escreve no CT do Caju, no placar aqui. Rio Branco, as leoas estão metendo 3 a 0 e com isso, Rio Branco, briga diretamente ainda na competição. O jogo está parado e pega na próxima rodada, lembrou o Caco Atlético, que é o time tricampeão estadual. Vai ser mais um jogão de bola que ffplay.tv transmite com exclusividade para você. Bola parada, falta vai ser cobrada. Lá dentro, cruzamento bem direto, desvio de cabeça, é rede! Gol! Rio Branco, virou goleada das leoas! Na reta final do jogo, cruzamento bem na primeira trave, antecipou de cabeça, desviou, estufa as redes. Comemoração é do Rio Branco na reta final do jogo, camisa 20 brilha, Maíra faz o dela! Comemoração!